O município de Rolim de Moura, de acordo com as informações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, registrou nesta quinta-feira, dia 18, mais um óbito causado pelas complicações da Covid-19. Trata-se de uma idosa de 60 anos, moradora do centro da cidade. Ela estava em tratamento na capital, Porto Velho, e infelizmente não resistiu e veio a óbito. O nosso boletim referente à Covid-19 aqui no município segue da seguinte forma. Hoje nós temos até o momento 3.720 casos confirmados, ainda em tratamento domiciliar 375, em tratamento hospitalar 11, curados 3.276, esperando o resultado de exames do LACEN 50 e recuperados nas últimas horas 58 e agora no total 60 óbitos registrados aqui no município de Rolim de Moura.